Marlon, mestre vendeiro, que subiu muito e investiu no que caiu, não estaria podando as flores e regando as ervas da linha, como diria Buffett, eu não sei se ele diz isso efetivamente, se isso é uma lenda urbana mas assim, ele que diga o que ele quiser eu não sei, assim, quando se o que você está alocando capital, erva da linha são ativos de má qualidade, com certeza mas se você tirar para alocar em ativos que valham a pena, não vejo como, foi tirado capital de dentro da Minerva nos 15,60 com rendimento de 200%, foi alocado no Doutor Prev e é alocado de novo no Doutor Prev hoje o Doutor Prev está rendendo a ponta mais barata, 30 e poucos por cento se não me engano, e a ponta mais a segunda ponta mais barata, a outra ponta é 2, 3%, 4% alguma coisa assim eu não vejo a lógica eu entendo, assim, que essas frases bonitinhas acabam causando um furor no pessoal mas essas frases bonitinhas fazem zero de sentido, certo? o dinheiro que entrou em Minerva que hoje paga 200% saiu de algum ativo que foi vendido com lucro eu não lembro agora de cabeça qual era mas saiu de algum ativo que foi vendido por lucro não foi um dinheiro que eu criei da minha mente magicamente o dinheiro que entrou em Apivida que rendeu 140 e poucos por cento saiu de algum ativo com lucro dinheiro que entrou na odontoprévia a primeira vez 60 e poucos por cento de algum ativo ele saiu dinheiro que entrou Mills também e por aí vai então assim eu acho bonitinho a ideia de falar a frasezinha mas assim a frasezinha faz zero de sentido certo? é engraçado que essa lógica aí do podar a flor e regar a evadania vai justamente contra aquela frase mais básica da Bolsa de Valores que é o que? vender na alta e comprar na baixa a ideia não é essa? então você não entende qual é a assim ó as frases bonitinhas elas não podem ser mutuamente excludentes com o básico do mercado financeiro certo? o básico do mercado financeiro é comprar na baixa pelo menos com ganho de capital é comprar na baixa e vender na alta certo? essa é a ideia se eu quero comprar na baixa e vender na alta eu vou fazer justamente a frase é que eu não estou falando de flor e evadania porque aquela frase ali claramente tem uma tendência tem viés ali no meio certo? porque quando eu chamo a que está ganhando de flor e eu chamo a que está caindo de evadania eu estou assumindo que ela está caindo porque ela é negativa os ativos que eu vendi com baita de um lucro na sequência não eram negativos se eles fossem negativos eles não teriam crescido e me dado um baita de um rendimento certo? então assim eu cuidaria violentamente com dito popular do mercado financeiro que a galera acha que o grande sabedoria rima pô rima se rima deve fazer sentido eu cuidaria com esse tipo de besteira e focaria mais na fundamentação da coisa como um todo e a fundamentação da coisa como um todo é o que? se eu tenho ativos que estão batendo a tampa do que eu imagino que eles vão crescer o potencial de ganho que eu tenho de alocação de capital ali é pequeno aquele dinheiro deveria ser realocado em algo que tenha potencial de ganho para continuar crescendo o meu patrimônio de modo que aquele dinheiro sai dos ativos que estão batendo na tampa que eu não acho que tem muito mais para render caso de Taesa 38 reais acho que bateu liquidei e aí comecei e aí comecei a relocar não passou muito mais daquilo aquele dinheiro foi render novamente no caso de Mills entrou em Mills e pau para cima essa é a ideia da coisa como um todo então assim eu focaria mais na lógica da compreensão da coisa como um todo do que na frasezinha x ou y seja ela do Buffett seja ela do sei lá o Gabigol do Flamengo certo? para mim quer dizer zero aquilo ali a lógica na frase não existe não existe